Na segunda-feira aconteceu a primeira parte do debate sobre a privatização da Sabesp e também as novas perspectivas do marco do saneamento que está em discussão nacionalmente. Presidida pelo vereador Gustavo Peta, que traz José Fajan, presidente do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e Renan Roncolato, presidente do Sindai, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Campinas e Região. A privatização da Sabesp, apesar de Campinas ter optado historicamente por constituir a sua própria empresa para saneamento e direito à água, a privatização da Sabesp poderá abrir um processo muito nefasto e ruim para o conjunto da população do nosso país. Além da privatização retirar do Estado, do poder público, o controle sobre um direito fundamental, que é o direito à água e o direito ao saneamento, a privatização da Sabesp poderá, na minha visão, abrir um processo de privatização das demais empresas públicas do nosso país. O direito de água é um direito humano reconhecido pela ONU e, por esse motivo, nós entendemos, tenho certeza que, né, os nossos companheiros aqui de Campinas também têm a mesma compreensão de que isso não pode ser tratado como mercadoria, né, e infelizmente o que a gente vê hoje, não só sobre a Sabesp, mas sobre o setor de saneamento como um todo, um processo, né, de privatização. Para Renan, presidente do Sindai, o fato de privatizar a situação faz com que a cidade ande na contramão do mundo, além de citar exemplos de outros lugares que privatizaram companhias públicas. Hoje nós temos aí elementos que fazem com que a gente consiga analisar esse processo de privatizações, como o Fajin Ames aqui falou um pouco. Além dos elementos que traz mundo afora, de que a gente está vivendo hoje no país, na contramão do mundo, nós temos aqui elementos que nos colocam agora, como recentemente, a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro e a gente viu o que aconteceu. Pós-privatizações, a primeira coisa que a EGEA fez no estado do Rio de Janeiro foi trocar aquele monte de medidores e a gente viu para onde que foi a altura que foi a tarifa de água e a gente vê lá hoje aumento de tarifa em alguns municípios e no estado do Rio de Janeiro de quase 80%. Por isso, buscam conversar e entender os lados para entrarem em um futuro acordo. Nos últimos anos o BNDES tem sido condutor das privatizações das empresas públicas. Lamentavelmente o Banco de Desenvolvimento a gente vê cumprindo esse papel. O que a gente vem buscando, como o Fajin falou, a gente fazendo essa discussão a nível nacional, é o diálogo. A gente vê aí que não há argumentos do ponto de vista técnico, do ponto de vista de financiarização, as privatizações do saneamento básico. Mas para isso a gente precisa realmente dialogar e o governo está disposto a dialogar. Inclusive agora, semana que vem, se a gente vai enganar, dia 23, no Fajin, a gente tem um ato na frente do BNDES, já com alguns pontos de pauta e é nesse sentido do BNDES voltar a cumprir o seu papel de realmente financiarização e de incentivo às empresas públicas. A gente tem uma luta jurídica que aponta várias distorções, essa da IFC, a dos conflitos de interesse de diretores e do presidente, inconstitucionalidade do decreto que o governador faz em relação às rurais. Então tem toda uma luta grande ali que a gente tem feito jurídica e que a gente está observando também essas questões. A gente tem um ato na frente do BNDES.